E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje vamos atacar na guerra no clã YouTube Stars, o clã de guerra dos YouTubers Estou aqui na minha conta principal, então preciso fazer bonito, galera Temos aqui, ó, desafio de Elixir, morte súbita e Elixir vezes 2 na estratégia Desafio de Elixir não, era de estratégia também Bom, vamos lá então, temos aqui já a galera que atacou na guerra Muita gente atacou na guerra já, o Gelli, o Matheus dos Belgas, o Gustovou Muita gente já atacou, agora é minha vez, ó, agora ajustando, falando direitinho, né Desafio da estratégia, tem o desafio das duplas, Elixir vezes 2 E o da morte súbita, que é esse daqui, que é o que eu acho que eu vou jogar Morte súbita de leve, será que vale a pena, mano? Cara, eu acho que vai rolar, vamos ver qual vai ser, né, vamos pra cima Cara, é o seguinte, vamos jogar com este deck aqui, que é um deck muito forte também Mas, eu tô com receio por ser morte súbita, mano Mas vamos lá, vamos pra cima, deck de morte súbita Não coloquei coletor, vamos ver o que vai dar e vamos pra cima, mano Vamos lá, buscando adversário, espero que vá rápido, né, pelo amor de Deus, né, galera Vamos lá, vamos puxar, vamos puxar, ó Tá demorando, tá demorando, achamos Meu Deus do céu Pegamos o da loucos, do bow down to us 4.329 troféu, já é mais ligeiro, mano Ó, tem um bebê dragão, eu já ia falar, sabe que é deck de gol, né, aí vem cemitério, mano O cara já veio com, mano, cemitério com um bebê dragão alucinado Ah, caraca, o cara tá, o cara tá ligeiro, mano Jogou ali meu, meu golem na torre Caraca, não tô deixando eu fazer nada Foguetão pra cima dele Vamos colocar o mega serve, vamos ver se a gente consegue dar um contra-ataque mais, mais forte agora Ah, olha, só porque eu coloquei meu Cara, que raiva, mano, que raiva, mano Vamos ver se a gente consegue bater lá agora, acho que vai Nossa, é golem Golem, cemitério, bebê dragão e dragão infernal Beleza Cara, que deck chatíssimo, mano Só tenho isso pra falar por enquanto Uh, meu, nossa, meu príncipe, mano, 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 mano Cara, eu preciso do foguetão, se pegar os dois Bebê dragão e dragão infernal Nossa, lindo Lindo, lindo, lindo Vamos defender aqui Ai, caraca, vamos tomar dano Vamos tomar dano Ai, segura, segura, segura Tá, beleza, conseguimos com os guardas e também com o mega servo Segurar um pouquinho Tá bom Por enquanto tá tranquilo Nada fugindo do controle Por enquanto A não ser aquela fornalha Que é pra me atrapalhar demais ali Com o meu golem subindo Mas vamos lá Vamos tentar ver Se a gente acaba com o golem dele rapidamente Ai, ele tem Ele tem ainda o exército de esqueletos, mano Vai dar um trabalho desgacento E agora eu não tenho foguetão pra jogar Vamos tentar ativar a torre do rei aqui Com o golem dele Vai, vai, vai Ai, nossa Nossa, deu muito ruim Tá, galera Eu vacilei demais, mano Deu muito ruim Ah, essa aqui vai dar ruim, mano Meu Deus, mano Que desespero, mano Que desespero, mano Vai, vai, vai Executor Nossa, fornalha Meu Deus Tá, vamos lá Não vamos Não vamos Não priemos, cânico Vamos lá, golemzinho Agora é a hora Vamos pra cima Elixir ali Já tá vezes dois Aliás, morte súbita, né Quem derrubar a primeira torre ganha Nossa, agora ferrou, hein Agora ferrou Vai ter que ser tudo na defesa, mano Executor aqui Nossa, golem Ai, ai Puxa, 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 puxa Nossa, vai estourar, mano Ah, nossa, mano Vai, golem, vai, golem Agora, agora é a hora Agora é a hora do contra-ataque Vai, 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 vai Príncipe, vai, príncipe Boa Ai, não Executor tá longe Ai, 1400 Nossa, foguetão no dragão infernal 700 Mano, confio Confio, mano Vou confio Vamos que vamos 23 segundos, mano Nossa, não vai dar Vai dar empatada Golem aqui avançado Pra ver se a gente pega aquela torre rápido Nossa, ele também foi Beleza Eu não tô com o meu tornado agora Vamos Príncipe aqui em cima rapidinho Primeiro que chegar na torre leva, mano Ah, ele vai chegar primeiro Ele vai chegar primeiro Puxa aqui pro meio Puxa pro meio Tenta mudar ali de lado Nossa, não mudou Ai, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim Segura, segura, segura Ai Nossa, acabou 94, mano Que felicidade, mano Mandei a carinha aqui Porque, mano Olha Esse empate Foi de doer o coração, mano Fiquei desesperado, mano Não tinha como eu defender Já era Se ele encostasse Na torre Acabava Acabava Se ele encostasse Então Essas cartas que eu tô ganhando, cara Pra mim, ó Vai vir tudo carta repetida Mas, ó Eu acho que até É O que veio de novo ali Veio até o relâmpago de novo Então tá bom Menos mal Galera, é o seguinte Agora é o Elixir vs. 2 Agora eu quero ver ele segurar Meu combo Meu amigo Vamos lá Começar com o Golem aqui Já preparar aqui as tropas Vamos segurar aqui Ficar de olho Por enquanto nada Golem Golem de novo Cara O Golem no Elixir vs. 2 Tá dominando, mano Tá dominando Tá realmente muito forte Vamos de executor Ainda bem que tem um executor E o Tornado Vamos puxar o Tornado ali Pra juntar tudo Ah, eu pensei que ele ia colocar mais cartas Tá bom Mas tá bom Conseguimos ali Praticamente destruir E vai destruir agora Conseguimos destruir Sem tomar dano de explosão Dos Golems Dos Golemitas Lá em cima também A gente acabou Não dando muito dano Ah, eu pensei que ia dar dano na depois Com o Mega Servo chegando Mas Agora ele vai perder esse Golem, mano Agora ele vai perder esse Golem Beleza Conseguimos aí destruir o Golem dele aqui de novo Então Acho que Acho que a gente deve estar com uma pequena vantagem Vamos ver qual vai ser, né Vamos colocar outro Golem aqui Preparar nosso executor Porque agora sim Seria muito importante Ai, cemitério, mano Mesmo deck, mano Praticamente O mesmo deck Cemitério Ai Nossa, nossa, nossa Beleza, seguramos Seguramos o cemitério Agora é a hora do contra-ataque Se contra-atacar Vai dar bom Meu executor tá tomando dano lá da Veneno Mas Ah, beleza Acabou não Sendo muito bom o nosso contra-ataque Mas tá valendo Tá bom Até que não foi tão ruim assim Vamos conseguir praticamente igualar o placar Olha o executor Nossa, boa Tá, vamos conseguir dar um dano lá Vamos passar a frente Conseguimos ali mais do que eu esperava até Pensei que iria dar muito bom Já estamos com... Opa, opa Já estamos com outro Golem na tela Então é hora de chegar no Golem de novo Pra poder ver se a gente consegue Destruir ali aquela torre Vamos puxar aqui no tornado Explode Ah, explodiu Tá bom Mas seguramos A nossa arqueira ali Tá dando muito conta Daquele cemitério Ele puxou tudo na torre Ativou a torre dele Vai ser um problema mais pra mim Mas tem 900 naquela torre Tá quase caindo ali Dois foguetões Já leva ela Vamos ver se a gente consegue dar mais dano Pra precisar só de um E deu E vai cair Nossa, já levamos Obrigado 40 segundos Precisamos segurar agora A nossa vantagem E quem sabe Ir pra cima aqui Pra pegar 3 coroas Ele desistiu Ele desistiu 3 coroas na cabeça Mandar aqui Risadinha Carinha, mano Chorinho Muito bom, mano Muito bom Ganhamos Agora sim O baú de cartas Mais interessante Vamos ver agora O que a gente consegue ganhar Neste baú de cartas Vamos lá então Morteiro Beleza Morteirinho De leve Quem gosta de morteiro Vai ficar bom Cabana de Goblins Temos nível 5 Pecão Boa Mais um pecão Mas é só duas, né Relâmpago Relâmpago Beleza Mais uma carta E agora Carta lendária Ganhamos Carta lendária No baú Que vem Ó, Spark Liberamos o Spark Galera Quem sabe Este Não é um deck Bacana Liberando o Spark Não dá pra montar um deck Muito bacana Cara Vamos ver Ó, tem gigante Tem Spark Quem sabe aí Aquele deck muito forte De Spark Com gigante E tropas mais leves Por trás Como Goblins E etc Cara Conseguimos aqui ó 400 cartas Para o clã Perdemos um Empatamos uma Na verdade Ganhamos duas Então É que o empate Aqui vale como derrota Então acaba sendo Só duas vitórias E uma derrota Então É isso aí galera Conseguimos 400 cartas Estamos bem Por enquanto Sexto A colocação aí No clã Em doações De cartas Pro clã Tá valendo Conseguimos completar Agora esperar Sete horas Pro dia Da batalha Final Aí com as cartas Que a gente conseguir Vamos ver se a galera Vai conseguir mais cartas Por enquanto Essas são as cartas Tem Spark ali Que eu liberei E dá pra começar A montar Algumas ideias Ali né Tem alguns decks Mais bacanas Ali Quem sabe A gente não consegue Montar alguns decks Mais legais Tem Pecão ali Que tá quase Utilizável Tem o gigante Tem o Spark Arite de batalha Bruxa Ó Dá pra fazer Alguns combos Muito bacanas Então Isso daí Você vai ver Num próximo vídeo Com certeza Com certeza A gente vai voltar Pra falar aí Sobre como foi Essa guerra De clãs Aqui no clã Dos youtubers Do clã Youtube Stars Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Deixa aí o like Se inscreve no canal Estamos rumo aí A 900 mil inscritos Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar